O Supremo Tribunal Federal já tem a maioria dos votos necessários para ampliar o alcance do foro privilegiado. O julgamento foi reaberto hoje, mas o ministro André Mendonça pediu vista. Já são seis votos a favor da ampliação do alcance do chamado foro privilegiado. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, acompanhou o relator Gilmar Mendes, que reconheceu a competência da Corte para atuar em casos de crimes praticados no cargo, mesmo após o envolvido deixar a função ou que o inquérito comece após o mandato. Pela regra em vigor, uma investigação ou processo segue para instâncias inferiores assim que a autoridade deixa o cargo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Michel Temer. Denúncias contra ele, oferecidas na época pela Procuradoria-Geral da República, foram enviadas à primeira instância. Temer chegou a ser preso menos de três meses depois de deixar o cargo por ordem de um juiz federal do Rio de Janeiro. Segundo Barroso, esse sobe e desce processual produzia evidente prejuízo para o encerramento das investigações, afetando a eficácia e a credibilidade do sistema penal e alimentava a tentação permanente de manipulação da jurisdição pelos réus. Além de Barroso, acompanharam o relator os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. André Mendonça pediu vista para analisar melhor o processo. Os demais ministros podem votar até o próximo dia 19. A decisão do Supremo altera um entendimento firmado em 1999 de que o fim do mandato encerrava também o foro especial e, portanto, a competência da corte sobre o caso. Mas as implicações do julgamento devem ir além da esfera jurídica. Por envolver questões ligadas aos mandatos, o tema já movimenta o mundo político. Em confronto com o Supremo, uma ala do Congresso se articula para mudar o entendimento a respeito do foro. Ainda não há um consenso. Um grupo defende a remessa de todos os casos para a primeira instância. Outro é favorável a uma proposta de emenda à Constituição que transfere os processos de parlamentares ao Superior Tribunal de Justiça ou aos tribunais regionais federais. Essa ampliação do foro acaba por aumentar o poder do STF sobre os políticos e, por aí, sobre a política de modo geral. Então, isso é um problema que vai exigir da parte do STF uma gestão, vamos dizer assim, cautelosa para não exorbitar no poder do Judiciário diante dos outros dois poderes do Estado brasileiro.